Durante muito tempo, a nossa geração assistiu dois gênios em campo, Messi de um lado, Cristiano Ronaldo do outro, eles monopolizaram a bola de ouro por 10 anos e eram os principais jogadores do mundo e muito se destacava quando um estava melhor, quando o outro estava melhor, quem era melhor. Com esses últimos acontecimentos, eu acho que a balança vai ficando cada vez mais para o lado do Messi e tem algumas pessoas que cravam já com tranquilidade que acabou a discussão, Messi é maior e melhor que o Cristiano Ronaldo. E gente, devem ter fãs do Cristiano Ronaldo assistindo aí, não precisa ficar indignado, é apenas uma questão, é um debate, o Cristiano Ronaldo é uma lenda, ele é maravilhoso, um jogador histórico, a gente tem o privilégio de ver esse cara jogar, não é diminuir o cara não, não é diminuir o cara não, mas a comparação foi feita a vida inteira dos dois e eles já se elogiaram, o próprio Cristiano Ronaldo disse que essa disputa motivava ele a seguir em frente, a tentar ser melhor. Então um ajudou a carreira do outro, eu não tenho a menor dúvida disso, é igual tu ter uma rivalidade cara, o que seria o Real Madrid se ele ganhasse todas as ligas lá sem nenhuma competição? O Real Madrid precisa do Barcelona, o Barcelona precisa do Real Madrid, de certa maneira é mais ou menos assim que eu vejo as rivalidades. Com o Messi ganhando sete bolas de ouro, olha, não seria surpresa para ninguém se ele ganhasse mais uma antes de encerrar a carreira, por causa dessa Copa do Mundo. Botando uma Copa do Mundo no bolso, ele já tinha igualado o feito de conseguir uma competição continental, no caso o CR7 ganhou a Eurocopa, que acho que é uma competição mais difícil de ganhar do que a Copa América, mas o Messi ganhou uma Copa América também. Tu acha que ainda cabe debate ou acabou o Messi, setinha de melhor, CR7 e é isso aí? A questão do melhor, eu já falei sobre isso aqui, já falei mil vezes nas minhas redes sociais, para mim o Messi, desde que eu conheço o Messi CR7, que eu sempre achei o Messi melhor, mesmo quando eles eram jogadores muito diferentes do que eles são hoje em dia, quando eles eram mais jovens e tal, eu sempre tive essa percepção de que o Cristiano Ronaldo era um cara que sempre se comparava muito ao Messi pelos gols e que em todo o resto o Messi era muito melhor, em todo o resto. E isso foi se acentuando com o passar dos anos, então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi perdendo o poder de drible, foi perdendo o poder de criação dele, foi perdendo o poder de batida de falta, essas coisas, enquanto que o Messi manteve isso em constante, tanto que hoje a gente vê o Messi com 35 anos de idade e ele ainda é um jogador que dribla muito bem, é um jogador que tem uma visão de jogo absurda. Oi? 35, tu falou 35. Isso, 35. Ele só não tem mais, o Messi hoje em dia, cara, ele só não tem mais a velocidade, por ele ter envelhecido muito. De resto, cara, ele ainda está com uma técnica simplesmente absurda, ele se tornou um jogador ainda mais inteligente, você pega o Messi de hoje em dia e compara com o Messi quando ele era mais jovem, a diferença de mente, de inteligência, de força mental é grande. E desde muito tempo, acho que desde o pós-Real Madrid do Zidane, que eu dizia que eu achava que o Cristiano Ronaldo tinha construído uma carreira maior do que o Messi, porque o Messi, ele ganha a última Liga dos Campeões dele em 2015, é o tetra dele. E de lá pra cá, cara, ele não só não consegue mais ganhar a Liga dos Campeões, como ele tem algumas campanhas vexatórias junto do Barcelona, que assim, claro que a gente não vai colocar na Copa do Messi, mas queira ou não queira, ele estava lá junto com os caras, então também está no currículo dele. Só que a Copa do Mundo, cara, assim, enquanto que o Cristiano Ronaldo, ele conseguiu superar o Messi por ter mais gols na Liga dos Campeões, por ter uma Champions a mais e tal, quando o Messi conquista uma Copa do Mundo, e não só conquista, mas sim da forma que conquistou, porque assim, ele fez sete gols na Copa, vai ter gente que vai dizer, ah, mas três, quatro foram de pênaltis, mais da metade foram de pênaltis. Pô, Rubem, o Eusébio meteu quatro gols de pênalti também em 66, né? Exatamente, só que assim. E a gente não diminuiu o Eusébio por causa disso. Aliás, o negócio do pênalti também era um negócio que marcou, inclusive, o Cristiano Ronaldo, que ficava falando do penal, daí depois virou o pass, né? Cara, é pra você ver como o fanboy, ele paga pela boca, né? Porque o fã do Messi era quem adorava fazer isso, né? Ah, o Cristiano Ronaldo faz gol de pênalti. Ah, mas só faz gol de pênalti? Ah, gol de pênalti pra mim não conta. Aí vai o Messi e faz a maior competição da vida dele, fazendo quatro gols de pênaltis. Aí o cenário inverte. Agora é o fã do Cristiano Ronaldo que fala, ah, não, mas também teve quatro pênaltis pra bater e assim até eu. Até eu, né? Começa com essa merda, porque o fanboy, ele vive de narrativa. Então, se o pênalti favorece a narrativa dele, pra ele o pênalti é um negócio absurdo. Agora, se não favorece a ele, o pênalti não vale nada. Qualquer Zé Mané bate pênalti. É por isso que eu detesto o fanboy de jogador, cara. Detesto. Aliás, fanboy de qualquer coisa pra mim. Enfim, eu tô falando por mim, tá? Antes que alguém pergunte. Com a Copa do Mundo, o Messi dá um salto de patamar, cara, que o Cristiano Ronaldo não vai conseguir buscar. Uma Copa do Mundo, cara, é uma coisa muito incomparável. Muito, muito incomparável. Não é à toa que por muito tempo se falou, ah, o Messi não tem Copa. O Cristiano Ronaldo não tem Copa. Falam até hoje que o Zico não tem Copa, apesar de ser um craque absurdo. O Puskas não tem Copa, o Cruyff não tem Copa. E é exatamente por isso que os caras que ganham Copa, eles são alçados a um Olimpo. O Beckenbauer, o Maradona, o Pelé, o Garrincha. Porque é simplesmente uma coisa incomparável. E eu acho que todo mundo que testemunha uma Copa consegue entender isso. Que testemunha o quão difícil é ganhar uma Copa, cara. Olha o exemplo da seleção brasileira. Fez um ciclo tão forte, tão sólido. Chegou lá com tanto jogador bom. Mas na Copa do Mundo todo mundo falava, caralho, Neymar, Rodrigo, Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, caralho, a quatro. Impossível o Brasil não ganhar essa Copa. E a gente não ganhou, cara, nas quatro de final. É difícil pra cacete ganhar uma Copa, cara. Difícil pra caralho. É exatamente por isso que muda tanto o patamar de um jogador. Não é... Mesmo que o Ronaldo conseguisse voltar a jogar em algum grande clube, conseguisse ganhar outra, ainda assim não iria alcançar. Então, assim, se antes a gente poderia dizer que estava... Sei lá, aqui tá o Ronaldo, aqui tá o Messi. Agora, cara, o Messi, ele dá um salto com essa Copa. Especialmente porque não é só a Copa. Muito, muito, muito provavelmente com o desempenho dele nessa Copa, né? Foi bem em todos os jogos. Acho que o único jogo que dá pra dizer que ele não foi bem foi contra a Arábia Saudita, né? Em todos os outros ele é decisivo de alguma forma. Não só com gols, vale citar. O Messi também foi o líder de assistências da Copa do Mundo. Não, o próprio jogo contra a Polônia, que ele... Contra a Polônia, que ele perde o pênalti lá, ele jogou pra cara depois. Exatamente. E aí, provavelmente, ele vai ganhar o seu oitavo prêmio de melhor jogador do mundo. Cara, oitavo prêmio de melhor jogador do mundo. Esse cara vai ganhar. É um negócio, assim, bizarro, cara. Bizarro. Você falar... Só de você citar sete bolas de ouro já é bizarro. Imagina oito. Já tá virando comum, né? Não, só lembrando que antes do Messi e do Cristiano o recorde era trista. Era do Van Basten, do Platini e do Cruyff. Isso. Eram três jogadores com três bolas de ouro. Aí o Cristiano Ronaldo tem cinco agora e o Messi tá com sete. E agora se tornou favorito pra ganhar oitava. Por tudo isso, né, cara? Quando você compara assim, o Messi tem mais títulos que o Cristiano Ronaldo. Ele tem, agora, um título maior do que qualquer coisa que o Cristiano Ronaldo conquistou na carreira dele. O que que... Ele tem mais prêmios individuais, vale citar. Ele tem mais chuteira de ouro e ele tem mais bolas de ouro também. O que que o Cristiano Ronaldo tem a favor dele? Tem uma Champions a mais e tem mais gols e mais assistências na Liga dos Campeões. Só que esses dois são dois recordes que a diferença é muito pequena. O Messi pode ultrapassar o de assistências ainda nessa temporada, o de gols eu acho que não. E aí a gente vai ter que ver qual vai ser o rumo da carreira do Messi pra ver se ele vai continuar buscando esse recorde. Mas, de qualquer forma, cara, não... Na minha visão, eu sei que, assim, vai ter gente que vai continuar defendendo que o Cristiano Ronaldo é maior. Não tenho a menor dúvida disso. É, e tudo bem. É, e tudo bem. Se você quiser dizer, ah não, mas pra mim Champions é incomparável. Pra mim, pra mim a Champions é a Copa do Mundo da Era Moderna. Porque a Champions se joga todo ano. A Champions tá as maiores estrelas do futebol, tem mais estrelas do que na Copa do Mundo. Tem times melhores, você pode argumentar isso. E aí, ok. Cada um tem a sua visão de futebol. Mas, pra mim, cara, o Messi acabou de abrir uma distância que o Ronaldo não tem mais gás pra tentar tirar. Também, tchau.